Estamos aqui no município de Calumbi. Aqui ao meu lado está o presidente da atual mesa diretora da Câmara Municipal, que é o vereador Mauro. Mauro, como presidente para essa legislatura de 2015-2016, existe alguma programação da atual mesa para adquirir mais benefícios para casa, como reforma no prédio, na área física, aquisição de equipamentos, de utensílios? Existe algum pensamento nesse sentido, presidente? É, com certeza. Eu já estou mandando preparar uma licitação. Inclusive, a Câmara requer muita necessidade, porque já que a gente não recebe uma verba que tenha como recuperar a Câmara. Então, eu optei, não recebi o salário do vereador, optei por receber o salário do professor, apesar de ser menos, para que fizesse uma reserva de caixa. Com essa reserva de caixa, pudesse realizar uma reforma no prédio da Câmara e em suas instalações. Bem, é uma atitude extremamente louvável. Parabéns aí pela iniciativa, Mauro. Que sirva até de exemplo, né? Para muitas câmaras também pequenas, que dependem unicamente do repasse da Prefeitura, né? No dia do Dó décimo. Mas com relação ao regimento interno da Casa, eu sempre indago, sempre pergunto sobre isso. Claro, e também com relação à lei orgânica do município. Porque é preciso se adequar à realidade atual. Muitas vezes tem que fazer um estudo para poder fazer essa adequação. Esse estudo já tem sido elaborado, já tem sido feito aqui, em Calubito. Com certeza, assim que eu assumi a Câmara, o regime interno já foi reformado agora em 2012. E eu já passei a lei orgânica para uma assessoria jurídica especializada, para que ela fizesse uma proposta de emenda, para que essa seja votada até, acho que, final de julho, a retada netrada, para atualizar até a última atualização do governo nacional, para a gente deixar o nosso município, o kit, com a população dos seus direitos e seus deveres. Primeiro, presidente. E com relação ao governo do Estado, você que conhece bem os problemas do município de Calubi, aproveitando aqui o espaço da imprensa, através do portal Comunicação, é ser o pedido em seu nome, em nome de seus pares, para que o governador Paulo Câmara distingue mais ações do governo aqui para o município. Com certeza. A gente tem um verso muito grande e habitacional no Brasil inteiro. Não foge a regra aqui em Calubi. A gente espera que o governador, nessa área de saneamento básico, também necessite, no caso do Rio, que o Rio aqui escolheu a jogar diretamente no Rio. São ações que a gente vem correndo atrás. Também a gente está correndo atrás de projetos, através do deputado Beto Ascioli, para que a gente consiga o ginásio de esporte, porque é praticamente impossível praticar educação física aqui no sertão, sem que haja cobertura. Então, nós não temos nem o ginásio de esporte, o deputado já nos prometeu lá, nós tivemos lá várias vezes, como também na questão do abastimento de água. Nós sabemos que a gente vem enfrentando uma cega há cinco anos, inclusive o deputado já liberou, esse ano já, através dele, o deputado Augusto, que eu tenho cinco abastimentos de água simplificada. Presidente, com relação à atual administração, claro que de forma imparcial, qual a avaliação que você faz aqui do prefeito constitucional? Olha, o prefeito, na verdade, a gente não faz política com boa vantagem. Só que eu dou vontade de não fazer o prefeito, eu não posso seguir um desempenho melhor, em relação a muita dívida da administração anterior. A caso, principalmente o que vem estrangulando a administração anterior, é o FUNPREV. Uma lei que eu tenho a honra de dizer que o FUNPREV é a do Ponte Contraela, porque eu já sabia que era um projeto morto. Só serviu realmente para desvio nenhum. A atual administração vem sofrendo, exatamente o maior gargalo hoje do município, que se chama a Previdência de Troca, que foi criada em 2001, mas que até 2008 não foi repassado nenhum recurso para ela. E a Prefeitura hoje tem que assumir os aposentados e ainda mais a folha dos ativos. E a Prefeitura hoje tem que fazer o encontro com a prefeituração Obrigado.